O cara trouxe o Ney e mata o Grosso pra gameplay, velho! É isso, hein? Como são pequenos... Olha o Shinnok Liberaram o Shinnok, meu irmão! O Shinnok tá abonicado, velho! Sem muitas confusões... Olha ele, olha ele aqui Olha ele Menino Ney Menino Ney na gameplay Ó! Com seu carinho Vem de um tempo Traz uma lembrança Do tempo que eu era criança Essa música é foda, porra! É o menino Ney! É o Old Ney, desculpa, Davi Old Ney Calma, Sorriso Calma, Moga Devemos matá-lo, Lord Shinnok Ainda não Ele vai testemunhar a minha conquista deste mundo O foda do Mal é que o Mal acha que vai ganhar Como ele fez comigo Eu não contaria com a vitória prematuramente Eu já venci uma vez, Randy Fala, Leo Cara, qual o problema do Nemato Grosso, Leo? Ô, Leo Qual a sua idade, Leo? Leo, cara Vamos fazer um estudo de caos? Vamos lá Chega pro seu pai e pergunta Pai, o senhor gosta de Nemato Grosso? Se seu pai curte Nemato Grosso Quer dizer que ele dá o cu? Leo, seu pai é viado, Leo Você sabia disso, Leo? O seu pai O cara que ele fez Ele é viado, cara Ele chupa rola Enquanto você paga de macho na internet Seu pai tá aqui, ó Chupando rola E ele vai beijar Ele beija sua bochecha Quando você vai dormir Ele bebe semen E fala Boa noite, filho E você fala Boa noite, pai Benção E é isso, cara E você paga de homem na internet E calma, Leo Leo Calma Fica tranquilo É foda Leo Agora sou eu e você, meu gostoso Leo Isso Pô, Leo é foda, né? Boa noite Quê? Essa bagunça aí não, vingador Pelo amor de qualquer coisa Vai tomar no cu Obrigado, pessoal, ele tava meio de sub Mas isso não existe, não Leo O seu pai chupa rola e te beija Pois é O que foi, Jondone? O que é, caralho? Calma, Jondone Pô, Leo Você não sabia, não? Foi mal, pô Seu, na verdade, saiu à tona Obrigado, vingador Uma chuva laranja pro vingador Por favor Boa noite, Nagato Já passou duas notificações suas Eu agradeci você Me emocionei Mas você não viu, né? Você não me nota, né?